A gente abre esse bloco falando de esporte, vamos para a Arena da Amazônia, onde daqui a pouquinho o Nacional vai enfrentar o Maitá do Acre pela Copa Verde. Mais detalhes ao vivo agora com o repórter Valdir Adriano. Valdir, boa noite. Temos um problema, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Vamos mudar de assunto. Cresceu o número de mortes por suicídio na ponte Felipe Dau, que liga Manaus ao município de Iranduba. Desde a fundação, em 2012, 58 pessoas desapareceram, se lançaram nas águas do Rio Negro. Lá no estado do Rio Grande do Norte, no Nordeste, o governo federal está planejando construir uma barreira de vidro numa das pontes que registra o maior índice de suicídios do país. Ela é bonita, vaidosa, bem-sucedida. Nausila sempre teve tudo para ser uma mulher feliz e de bem com a vida, até que um sentimento negativo fez com que ela abandonasse de vez a alegria e desse lugar a uma tristeza profunda. É uma falta de vitalidade o que a gente sente. Realmente a gente para de acreditar em si mesmo, para de acreditar em planos futuros. A dor era tanta que Nausila pensou em cometer o maior erro da vida dela. Porque chega um momento em que a gente realmente acredita que não tem mais solução, que a morte é a única possibilidade de resolver, de acabar com a dor. Segundo a Organização das Nações Unidas, uma pessoa morre a cada 40 segundos vítima desse tipo de situação. O país com o maior número de casos é a Índia. O Brasil ocupa a oitava posição nesse ranking. Aqui no Amazonas, só aqui, da ponte sobre o Rio Negro, 58 pessoas tiraram a própria vida, desde que ela foi inaugurada em 2012. Só na ponte Felipe Dal, a polícia militar costuma atender até seis casos diários de tentativas de suicídio. No estado do Rio Grande do Norte, no nordeste do Brasil, a ponte Newton Navarro, na foz do Rio Potengi, se tornou destaque nacional durante uma campanha de prevenção ao suicídio, promovido pela Igreja Evangelica. Só este ano, 413 pessoas se lançaram do vão central da ponte, de 55 metros de altura. Uma média de mais de três pessoas por dia. O alerta fez com que o governo federal liberasse recursos para a construção de um muro de vidro no local. Por ser uma placa de vidro, ela garante a segurança e também faz com que nós não percamos o nosso cartão postal. A depressão está entre os principais fatores que levam a pessoa a querer tirar a própria vida. Por isso, a importância de estar atento a sinais como falta de esperança no futuro, sensação de pensamentos vagos e distração, visão de uma vida sem significado, como se fossem capaz de controlá-la, níveis altos de ansiedade e irritabilidade, falta de energia e até mesmo um trauma recente como luto, separação ou relacionamento. Existem muitos casos, sim, de suicídios ligados à depressão, que para a Organização Mundial de Saúde, em 2030, vai ser a patologia que mais vai acometer as pessoas, a depressão. Então a gente precisa investir em serviços de saúde mental. Nauzila conseguiu pedir ajuda e encontrou a cura para esses dilemas. Hoje ela faz o possível para ajudar o maior número de pessoas a encontrar dentro de si a vontade de viver. Assim como eu acreditei no passado, a pessoa pode acreditar que sozinha ela pode resolver um problema, que na verdade é médico, porque é muito importante a pessoa se sentir acolhida e não se sentir sozinha. Tem jeito. Acredite que tem jeito, sim. E olha essa novidade. O cultivo de cogumelos em madeira pode ser uma alternativa economicamente viável para a indústria alimentícia. Bárbara Mitosa acompanhou de perto como essa espécie de fungo está sendo cultivada aqui, em solo amazonense. A nossa aventura hoje é no Museu da Amazônia, o famoso Musa. Nós vamos conhecer o cultivo de cogumelos em madeira e saber se esse fungo pode ser mesmo comestível. Vamos lá? Fomos recebidos pela engenheira agrônoma Rubi Vargas Isla, que nos levou para conhecer as diversas espécies de fungos da Amazônia. A especialista também nos levou para conhecer o fungário, onde estão sendo cultivados os cogumelos Lentílula rafânica. Este é o primeiro cultivo da espécie em escala experimental do mundo. A Rubi explica como funciona. Se a gente encontrar a espécie no campo, que a gente faz as coletas, retira um fragmento do interior do cogumelo e passa a produzir a semente inóculo no laboratório. Essa semente inóculo tem que ser de boa qualidade para a gente poder inocular nas toras de... Nesse caso a gente utilizou toras de castanheira, que são provenientes de uma área de reflorestamento. Assim que o cogumelo começa a frutificar, em um a dois dias ele já está no ponto para a colheita, podendo ficar assim, desidratado e durante meses ele pode ficar armazenado para o consumo. Com um alto valor nutricional, este é um fungo que pode ser usado como uma alternativa alimentar, sendo mais uma opção para veganos e vegetarianos. Diferente, hein? Olha, vamos voltar lá para a Arena da Amazônia. O repórter Valdir Adriano está agora com o sinal restabelecido. O Maitá Nacional, não é, Valdir? Boa noite. Boa noite, Alex. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal em Tempo. Pois é, o jogo acontece daqui a pouco na Arena da Amazônia, a partir das 8 horas da noite. É o Nacional Futebol Clube que vai enfrentar a equipe do Maitá, de lá do Acre. No jogo de ida pela Copa Verde, ele empatou no 1x1 contra a equipe do Maitá. Agora, no jogo de volta, o Nacional precisa apenas vencer por 1x0 para se classificar para a próxima fase aí na Copa Verde. Mas esse não vai ser o único jogo que vai acontecer aqui na Arena da Amazônia nesse fim de semana, não. Amanhã, a partir das 5 da tarde, vai ser o Manaus Futebol Clube que vai enfrentar a equipe do Jacuipense, da Bahia, no jogo de ida pela Série D do Brasileirão. Ele ficou no empate também com o Jacuipense e agora também precisa só de uma vitória simples para se classificar aí para a final da Série D do Brasileirão. Então, os ingressos aí estão à venda para os dois jogos, tanto esse de hoje quanto o de amanhã, que pode vir, vale a sua torcida, pode vir para a Arena da Amazônia e vale torcer pelos times amazonenses. Volto com você ao estúdio. Valeu, Valdir. Vamos lá, né? O único representante do Amazonas na Copa Verde. Vamos embora. Você sabia que hoje é o dia da cerveja? Pois é, essa paixão nacional tem ganhado cada vez mais apaixonados pelos sabores artesanais. Confira agora nessa reportagem de Valdir Adriano e de William Souza. O assunto aqui é a cerveja. Afinal, todos os anos, a primeira sexta-feira de agosto é considerada o dia internacional dela. Mas o que combina com uma cervejinha? A auxiliar administrativo tem a resposta na ponta da língua. Com diversão, com churrasco, reunião de família, combina. A saideira com os amigos. E foi pensando exatamente nessa preferência nacional que este shopping decidiu realizar uma feira dedicada à apreciação do produto. A gente está repetindo a dose. Então, essa é a segunda edição do Amazonas Bias Festival. A gente tem três cervejarias locais, cervejarias artesanais e um grande parceiro com a Ambev, que é a Colorado. Esse é o segundo ano consecutivo que esse evento é realizado aqui nessa unidade de compras da zona centro-sul de Manaus. Assim como no ano passado, o público abraçou a ideia e ainda adotou o sabor especial da cerveja artesanal. Mas qual a diferença de uma cerveja tradicional para uma artesanal? Normalmente, a Pilsen é a mais tradicional aqui no Brasil. As artesanais já têm uma abrangência maior de estilo, que vai variar de sabor, aroma, teor alcoólico. Então, é uma experiência para o consumidor. O mercado da cerveja só cresce nos últimos anos. Só a região norte já possui 26 fabricantes. E o país já é o terceiro maior produtor no mundo. Há dez anos atrás, tinha 80 cervejarias no Brasil, hoje tem mais de mil. Além dos variados sabores de chopes, os apreciadores também poderão experimentar dos petiscos e ouvir uma boa música, que agrada em agosto de qualquer consumidor. Beba com moderação. Fique agora com o SBT Brasil. Bom final de semana. Tchau.